Oi pessoal, meu nome é Lucas Vieira e hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Tira Dúvidas HNP. Já capricha no like, se inscreve no canal e divulga com seus amigos. Obrigado! Bom galera, voltamos aqui, certo? Eu anotei aqui no bloquinho, beleza? Sobre a dúvida qual é e da pessoa que é. Então eu vou estar lendo aqui. Eu tenho uma poutra que se cortava muito nas patas e depois que coloquei o cloche, parou e cicatrizou tudo. Posso criar minha poutra a pasto, sendo que ela está usando cloche? Essa dúvida foi da Evelyn Lavinha da Bahia. Primeiramente, um salve para você Evelyn, estamos juntos. Obrigado pela confiabilidade de estar mandando. Sua dúvida aqui para a gente tirar. Como eu gravei neste outro vídeo com a série, eu acabei deixando ela aqui mesmo. Certo? Mas enfim, faz parte, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a Evelyn dela se cortava, certo? E depois que colocou o cloche, parou de se cortar e cicatrizou. Ou seja, consequentemente, o corte provavelmente era alinado pela quartela. Entendeu? A quartela, jarrete, por ali assim, naquela região ali. Entendeu? Então, o que é que acontece? Muito provavelmente, Evelyn, sua égua, o casco dela, traseiro, deve estar tocando no casco dianteiro. Provavelmente, né? Que o casco dianteiro é assim. Vamos supor que aqui seja a frente do casco e aqui atrás. Aqui a frente do casco de trás e aqui atrás. Beleza? Quando ela vai dar o passo, antes dela retirar essa pata do chão, essa daqui já encosta. Então, consequentemente, ela vai e pisa antes de tirar. Ou também, a depender da região, como o cloche é utilizado mais na parte da frente, ela pode estar, na hora da passada, se tocando assim. Entendeu? Provavelmente seja isso. Então, aí o que é que acontece? Como você colocou o cloche, ele acabou que protegendo. Entendeu? Continua esse atrito, seja assim, de uma pata com a outra, ou seja assim, você continua o atrito. Só que, como você colocou uma proteção ali de borracha, entendeu? Acabou que, por causa da proteção, o casco não está mais feio do outro. Entendeu? E, consequentemente, acabou que cicatrizando, porque você protegeu. Entendeu? Antes de tudo, você tem que cuidar do casqueamento dela. Certo? Como aqui, em nossos vídeos aqui, a gente utiliza também uma forma de ajudar as pessoas a evitar os problemas. Entendeu? Então, é por isso que eu estou entrando nesse assunto antes. entendeu? Você tem que cuidar do casqueamento. No caso, tipo, se for o casco de trás, tocando no da frente e ferindo aquela parte traseira, você tem que chamar o casqueador e tentar ver se você tira um pouco mais da pinça, no caso do bico, desse casco traseiro. O casco traseiro, ele tem um formato assim, mais oval. Entendeu? Enquanto o casco dianteiro, ele é mais retominho. Certo? Como ele é mais oval, você tem que retirar um pouco mais nessa parte da frente aqui. Entendeu? Porque ele vai tirar um pouco mais da pinça, vai deixar ele menorzinho. Consequentemente, às vezes, deixando ele um pouco menos pontudo, vamos supor. Entendeu? Você consegue tirar esse tempo do casco traseiro. antes do casco chegar lá, entendeu? Pode sobrar um pouco de espaço até o casco da frente sair e aí ele tocar o chão. Entendeu? Então, aí, às vezes, você consegue evitar isso. E se for no casco, no caso, perdão, é um casco da frente topando no outro, quando vai dar a passada, entendeu? Você pode ver, às vezes, tirando um pouco de material dessas laterais, certo? Porque eles estão assim, né? As patas tirando dessas laterais aqui, você consegue, no caso, balancear as patas do animal para ele não ficar se tocando quando vai dar a passada e assim vai evitar estar ferindo. Primeiro de tudo, você organiza isso. Entendeu? Por quê? Você não pode ficar a vida toda usando o cloche, esperando pelo cloche. Por quê? Pode chegar uma hora que o cloche não vai fazer efeito e vai voltar a ferir o animal. E aí vai demorar para cicatrizar. Enfim, você sabe todo o processo. Entendeu? Então, aí, é muito importante você fazer isso. Ajeitar o casqueamento para depois pensar no cloche. Se caso ajeita no casqueamento e você não conseguir evitar o uso do cloche, entendeu? Aí você começa a usar cloche e aí fica de uma forma preventiva. Entendeu? Também. sobre o soltar o animal a pasto, você pode tranquilamente criar sua outra pasto ou pegar um animal de pasto e colocar cloche, entendeu? Ou, no caso, um animal preso e começar a criar solto ele com o cloche. Pode deixar tranquilamente. O único problema que você vai ter é esse cloche, à medida que for sendo utilizado, no caso, tipo, que o tempo for passando, a borracha, entendeu? O material em si que ele é feito, entendeu? Ela começa a ressecar. Quando começa a ressecar, se você topar no cloche novo, ele é molinho, né? Como se fosse um silicone ou borrachinha ali, molizinha. Entendeu? À medida que ele vai ressecando, ele vai ficando mais duro. Consequentemente, o risco de ferimento até do atrito do próprio cloche com a pata do animal, ele é muito grande. Entendeu? Esse risco, ele é grande. Então, aí acaba que é importante você ter esse manejo de estar sempre observando se o cloche está certinho, se não está ressecado. Entendeu? Passou o tempo ali, o cloche ressecou ou começou a ressecar, é importante você retirar esse cloche e, se for o caso, comprar um novo e aí substituir. Entendeu? Retirar o velho e colocar o novo e ficar nesse manejo. Entendeu? Por isso que o ideal é você cuidar do casqueamento. Entendeu? Ajeitar essa parte. Por quê? Se você ficar só, bota a cloche, aí resseca, você tira o cloche velho e bota o novo. Você vai fazer tanto isso que o peso para o bolso, entendeu? Que querendo ou não, hoje em dia a gente tem que falar sobre isso. Entendeu? O custo para você manter esse manejo de estar trocando o cloche e tal vai acabar aqui sendo alto. Entendeu? Em janeiro desse ano eu comprei o cloche que foi para a Dominó. Entendeu? Ele custou, se não me engano, foi R$15, R$16, por aí assim, mais ou menos. Entendeu? Só que assim, isso na minha região. Não sei as outras regiões do Brasil, não sei aí na cidade que você mora quanto é. Mas imagine se um cloche desse, hoje em dia deve estar bem mais caro. Entendeu? Um cloche desse. Aí você imagine, você tem que estar sempre trocando, sempre trocando. Um dinheiro ali que você poderia destinar, tipo, para um vermífio melhor, então para uma ação melhor, enfim. Para um tratamento mais especial para o seu animal, você vai ter que estar destinando para um cloche, sendo que você poderia ajeitar justamente esse problema no próprio casqueamento. Entendeu? Então cuide bem disso aí que vai dar tudo certo. Beleza? Enquanto a criar solto, pode criar, não tem problema, como eu já expliquei antes. Beleza? Então espero ter respondido suas dúvidas. Quem tinha dúvidas sobre isso aí também já foi respondida. Entendeu? E só observar a questão do casque que eu falei que vai dar tudo certo. Beleza? Então obrigado a todos pelo apoio. Quem assistiu até agora o vídeo, muito obrigado pelo apoio. Sendo quem não for inscrito aí e estiver chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreve no canal, já deixa o like. Entendeu? Aqui no canal a gente sempre está tentando tirar as dúvidas, levar nosso dia a dia de experiência para vocês, para edificar o conhecimento de todos e ir por um preço muito baixo, que é só assistir o vídeo e deixar o like, se inscrever ou divulgar. Beleza? Se já for inscrito. Então obrigado a todos pelo apoio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.